Oi, gente! Tem resumo da plenária chegando pra você. O sessão de notícias destaques do dia está no ar. Na edição de hoje, você vai ver. Moção de apoio ao projeto de lei do governo federal, que altera a legislação para o uso e o porte de armas de fogo, gera debate no plenário. Câmara vai ter frente parlamentar em defesa da educação pública estadual. A frente parlamentar de apoio ao Centro Esportivo Automotor em Caxias do Sul é aprovada. Deputado federal Afonso Mota faz visita à Câmara e fala em harmonia e respeito na política. A última plenária da semana teve debate acalorado entre os parlamentares e o público que estava acompanhando a votação da moção de apoio ao projeto de lei do governo Bolsonaro, que altera o Estatuto do Desarmamento, também mexe na legislação sobre o uso e o porte de armas de fogo para os caques, que são os caçadores, colecionadores e também os atiradores esportivos. A gente separou alguns trechos pra vocês verem como foi. Esse projeto de lei, ele altera, e essa moção de apoio é o texto original desse projeto de lei, isso vale ressaltar, mas ele altera também e aumenta a questão da parte criminal. Consideravelmente ele aumenta o tempo de prisão pra quem anda com arma irregular, pra quem anda com porte irregular, então isso é muito importante, é separar quem demora praticamente um ano ou mais, tem gente lutando há muito mais tempo pra ter a posse da sua arma de fogo, por esses e outros motivos mais a gente pede esse apoio. Tapar a boca daquele que pensa diferente que você, é democracia? Não. É ditadura. Recolhimento de arma, a liberdade de tu poder te defender, é ditadura. Tentar tirar o direito de você se expressar, é ditadura. Gosto muito, vereador Rafael Bueno, de uma campanha do saudoso Leonel Brizola, que motivava as pessoas a trocarem armas por livros. É importante destacar que no país que nós vivemos hoje, o ódio, a intolerância, a violência e o aumento dos níveis de homicídio se estabelecem como uma realidade, a não ser pra quem viva em outro lugar ou pra quem não queira ver essa situação. Eu não tenho medo... Com licença. Não tenho medo de baia, não tenho medo de bala, não tenho medo. Todos são bem-vindos aqui, mas por gentileza, respeitem a manifestação dos vereadores ou vereadoras. Seguimos. É importante ter discussão que no Senado Federal, quando aconteceu, três senadores foram ameaçados de morte. E a Polícia Federal investiga nessa mesma discussão. Mas seguimos. Pela ordem, senhora presidenta. Eu acho que é pela ordem. Sim, vereador. Eu não sei quem tá falando, mas aqui não tem vagabundo. Eu peço que a pessoa, que o guarda retire essa pessoa que tá chamando o vereador Lucas de vagabundo aqui. É, a gente tá pedindo... Que se põe em respeito, isso daqui não é... Bom, eu peço que a pessoa que chamou de vagabundo se retire, presidenta. Todos que estão aqui são bem-vindos, mas por favor, mantenham o respeito. Não, não é casa do povo. Chamar as pessoas de vagabundo é respeito. Tu é acostumada a fazer esse respeito social. É a casa do povo, mas a casa do povo... Aqui não é lugar. Cada um... Eu defendo o que vocês estão defendendo, mas não chame as pessoas de vagabundo. Você deve acostumar a chamar a tua mãe e as pessoas assim. Aqui não é lugar, aqui não é, dona. Tá? Por gentileza, respeito aos vereadores. Vão lá, vão dentro dos presídios. Fale com as facção. Vão lá ver se ele troca lá por um livro, lá, a sua metralhadora, que mata inocentes. Lá sim mata policiais, tá? Que muitos que estão aqui. Então a gente tem que cuidar. Quando a gente vem pra um discurso, quando a gente vem debater uma moção, uma PL, tem que saber o que a moção diz. Então armas salvam vidas, não tiram vidas. Esse projeto só visa trazer segurança pra quem quer fazer a coisa certa, que são os CACs. Por isso que, por óbvio, vou votar favorável. A moção foi aprovada por maioria. Ainda na ordem do dia, dois requerimentos foram aprovados por unanimidade. Duas frentes parlamentares foram criadas. Uma em defesa da educação pública estadual em Caxias do Sul e a outra em apoio ao Centro Esportivo Automotor no município. Ainda na sessão ordinária, nós tivemos a presença do deputado federal do PDT, Afonso Motta, que usou a tribuna pra falar sobre os desafios de ser parlamentar em tempos de polarização. Ele deu uma entrevista exclusiva pra nossa equipe de jornalismo. Olha só como foi. O que constrói pra encontrar alternativas pro país, pro estado, pros municípios, é a divergência de opiniões. Então, a divergência de opiniões é fundamental. Não existe democracia, não existe saídas para os grandes desafios da sociedade sem o debate, sem o ponto e o contraponto. Mas, nesse momento, com a radicalização, o fanatismo está levando para um fato que um não ouve o outro. Portanto, não há respeito, não há urbanidade, não há aquilo que preside o bom debate na política e, por via de consequência, garante a democracia. Agora é hora de ver os assuntos no grande expediente dos vereadores inscritos. Vereador do Podemos, Maurício Marcon, usou espaço para falar sobre as cobranças indevidas nas folhas de pagamento de trabalhadores da Metalurgia em Caxias do Sul. As cobranças são contribuições sindicais que, segundo o parlamentar, não foram autorizadas pelos trabalhadores. Eu nem vou mais trazer a lei aqui, vereadores cálculos, porque eu já trouxe umas 14 vezes e parece que o pessoal não quer entender. A lei é clara, basta ler que, para ter qualquer cobrança na folha de um metalúrgico ou de qualquer funcionário, é expressamente necessário que o funcionário sinalize que quer ter esse desconto ou que ele tenha a possibilidade de fazer a oposição. O vereador Gilfredo de Camiles, do PSB, voltou à tribuna para falar do projeto Quero Brincar Também, ação que busca recursos para a compra de quatro brinquedos adaptados para as praças de Caxias do Sul. O parlamentar convidou a comunidade para o almoço de domingo, do bairro Santa Lúcia. A venda dos ingressos é para a arrecadação de recursos para a compra dos brinquedos. Esse projeto não é só de um vereador, como mencionei em outras oportunidades. Sim, um projeto de todos nós, de toda a comunidade, de todos que se preocupam em dar melhor qualidade de vida aos que mais precisam. Legenda Adriana Zanotto